Eu acho que o Corinthians está fazendo um campeonato maravilhoso, que está oito rodadas ganhando jogos seguidos. O importante é que a gente tenha a cabeça bem, com o trabalho da semana que estamos fazendo é muito importante. É importante tentar plasmar isso no campo, que vai ser importante. E sempre o professor sabe jogar esta classe de partido, ele está sempre incentivando, está mostrando o erro também que a gente está cometendo. E aí, vamos ver que é o domingo e tomara que seja para nós.